Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Senhoras e senhores, como vocês sabem, todo mês a gente está lançando conteúdo novo no canal da Ubisoft! Dessa vez nós lançamos um UTC com convidados mais que especiais e o vídeo ficou muito divertido! Então se você curte nosso trabalho, cola lá assim que acabar esse vídeo e comenta dizendo que veio pelo canal Castro Brothers! O link está na descrição! Eu vou jogar essa rodada Eu e o Dolis! Qual o nome da banda? Balão mágico! Só quero deixar claro que não é gordofobia, porque eu sou gordo, então estou falando se você magro não é gordofobia! Valeu! Você sabe por que Faustão fala... Ô louco, bicho! Sabe por quê? Porque mora no Murumbi! Porque se ele morasse na Frey Caneca, ele falaria... A louca, bicha! Gostou? É isso só! Eu estou muito alegre, eu estou muito feliz aqui hoje, eu só estou para realmente assim, eu não posso rir, óbvio, apesar da minha... É só o que eu tinha para falar por enquanto... Gostou? Gostou? Gostei, mas que fumaça é essa que eu vou morrer? Não sei... Quer mais? Não... Não, não era possível... Não é possível... Não... Como é que? Isso é isso... Não, mas não tem nada na mão dele, gente! Como é que? Não, não... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí... Tu solta fumaça pela mão! Sim... Eu conheço lá no Rico e também solta, mas eles têm um... Fala para! O quê? Fala para quando você quiser... Ah, tá, entendi, para! Não escutei, fala para! De parinho! Para! Pega isso! Que legal! É uma criança! Gostou? Gostei! Coloca no meio o embralho! É, já me analisei já! É, já me analisei já! Você mostrou para a câmera? Não, não mostrei! Tinha que ter mostrado! Ai, como é que ele pode saber? Volta para a gente! Volta para a gente! Não... A gente já sabe! Tu viu? É, aqui que importa... Um corte! Sua carta por aí, em algum lugar do baralho? Deve estar! Eu não consegui ver de primeira assim, não! Acredito que está! Está difícil! Eu acho que... É vermelha! É vermelha? Não! Então é preta! Você acertou de segunda, entendeu? A sobra! Antes do que nada, fala qualquer... Nossa, que cheiro, hein? Posso continuar? Cara, eu quase pensei que estava vendo episódio Chaves agora! Perdão? Qual que era a sua carta? Fala primeiro! Será que eu falo a carta? Mas... Não, mas porque ninguém viu, pai! É... 10 de paus! Ih, já sobra de novo! Não, não, não! 10 de paus, não! Não era paus! Paus não é fanzinha! Era paus! Não era paus! Não era paus! Era paus! 10 de paus! Era 8 de paus! Não era 8 de paus! Era 10! Era 10! Escuta, vamos tirar as dúvidas e vamos fazer sumir o baralho completo e só deixar... Uma carta! Caraca! Não, gente! Calma aí, gente! Não, não, não! Não, não, não! Vocês viram! Tinha a carta aqui, gente! Mas agora eu estou... Agora temos duas opções! A minha carta! Aqui, ó! Era 10! Era 10! Era 10! E cada número 8 é mais... O que você tirou? Você é péssimo público, hein? Aí eu pensei que era a coisa que eu mais sabia fazer agora! Agora, de fato, eu não... Faz mais uma, por favor! Claro! Ó! Ultimate mágica! Ó, com esse! Caraca, gostei! Tu vai fazer sumir as piadas? Um sonho! Ai! Eu acho que eu ri! Não, só gritei! Só gritei! Qual é o país que tem a economia movida por exportação de leite condensada e caneta esferográfica? Porra! Não, porra não! Vou fazer de novo a pergunta! Qual é o país que tem a economia movida por exportação de leite condensada e caneta esferográfica? Que caneta esferográfica? Não sei! Moça e bico! Moça e bico! Quem que fez isso? Patético! Eu gostei! Patético! Ele achou patético! Ou seja, moça, bico e patê! Ou seja, moça, bico e patê! Fala uma! Qual é o nome... Ah, sim! Vou deixar aqui! Não, acho que eu prefiro você! Não, não! Pode, pode! Qual é o nome do doce chinês? Manjar! Como? Manjar! No espanhol, manjar! Não, não! É... Beijinho de coco! Beijinho... Chinês... Beijinho de coco! Beijinho... Entendi, entendi! Talvez eu... Só achou bem mesmo! Fala uma carta! Rápido! É... Ai de... Ai de ouro! Nossa, aperto! Se fosse de ouro, seria do caralho! Caralho! Ele pegou uma surpresa! Nossa, apertinho! Meu lema de vida é aquela frase do Albert Einstein. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Qual é a comediante que só usa a gola V? É a Tata Venek. Eu tô me alongando. Eu fiz dança vertical. E aí... Eu fiquei todo marcado. Prazer, Rafael. Prazer, Gabi. Tudo bom? Tudo bom. Sua primeira vez aqui. Primeira vez. Como é que estão essas emoções? Pô, muito legal dividir a mesa com o Bruno Mazeu na primeira vez. Isso aí, galera. Eu tô super feliz. E não, eu fiz o Bruno Mazeu paulista. Porque eu sabia imitar o Bruno Mazeu imitando o Alexandre Frota. Mas aí eu esqueci. De repente... Não, o Rossi... O Rossi é um grande imitador. Ele sabe como é que as situações coisas. Às vezes a imitação vai e vem e você não sabe como, né? Quer dizer, no caso dele sim, porque é treinamento. Mas no meu caso, que é sorte... Quieta, quieta. Pô, peraí. Me dá uma deixa aí do Frota. O negócio. Sabe qual é o negócio? Porque na primeira vez ele não entendeu. Eu gostei mais da La Hau de fazer... O negócio é comer cookie e brusqueta, sabe como é que é, né? E aí eu não sei porque eu fiquei com essa parada meio do Bruno Mazeu ali no multishow falando com o Christian. Falando... Poxa, cara... Ih, não podia ter falado o nome do cara, não. Mas foda-se também. É... Enfim. E aí era isso. Era a minha versão xerox, saca? Não era a cópia. Era tipo a xerox da xerox. E aí é isso. Entendi. Nota quatro, assim. De quanto? De doze. Gostei. Doze é um ótimo número. Doze é um ótimo número. Que tá bem ali no terço, né? No terço ruim. Do... né? Divide por três. Enfim, Marcos. É... Vamos lá. Qual a banda mais solicitada no salão de beleza? Não sei. Pedic... Pedicure. Oi. É, não. A LaHoud tem umas intervenções sutis. Ela gosta. Ai. Qual salgadinho as pessoas são obrigadas legalmente a comer? Caraca, legalmente? Legalmente. Gostei desse adverbo de modo. É, não sei. Batata Lays. Ah, entendi. Isso foi bom, isso foi bom. Você viu o esqueleto? Então foi. Que bem? Que bem? Que bem? Que bem? Sabe onde o mágico gosta de comer? No Food Truck. Que? Até quanto o microondas sabe contar? Até um... Ah! Cara, finalmente. Finalmente, cara. A gente se conhece há tanto tempo. Há muito tempo. Papo de 13, 14 anos, assim. E, porra... Assim, pra gente é super relevante essa informação. Pro resto do Brasil e os 94 países que assistem a gente pela Globo Internacional, não tem... Não, mas é... É sobre a gente. Pô, é isso. É sobre isso que tá tudo bem. Cara... Tô emocionado, cara. Tá mesmo? Quero agradecer que não é o Igor Guimarães que tá aqui na minha frente. Pô, isso é realmente... Realmente... Ninguém, né? Ninguém consegue. Inclusive, eu gostaria de pedir que você não mencione o nome dele, que só eu lembrar... Já tô pensando... Um menininho, né? Um menininho, né? Um menininho. Bandindinho. Aí, advogado Paloma não quebra. Não dá. Cara, uma coisa que eu fiquei muito feliz é que você tá com a camisa que é exatamente da... Da malha. Da mochila. E sabe que a... Que a minha barriga parece bastante também. Não, e eu fiquei impressionado que, tipo, claramente isso aqui é um tecidão que a galera deve ter feito, um padrão que vendeu isso. Sim, e minha mãe que me deu. Olha que incrível. Isso aqui foi a mãe da Luciana que deu pra ela também. Presente de mãe. Será que a gente é... Não, foi publi. Sei que a gente era família. Não, mas... Não, foi uma publi. E aí que a mãe dela fez pra ela. Não, não. Pra promover. Mas eu... Eu ia achar incrível se ela fosse parente minha, entende? Eu gosto muito dela. Ah, mas às vezes é, né? Você. Cara, mas eu tô vendo aqui... Castro. Meus sonhos. Tô vendo essas... Esses dois aqui. Sabe qual o rap? Tupac. Cinco patinhos. Fampacia. Ali... É... Eu acho que eu tô precisando entrar na igreja. E aí eu fiquei pensando, como comediante poderia abrir uma igreja? Você sabe qual? Deixa eu pensar. Tem um... Bola de Zé Neves. Eu sou muito fã dele, eu ia achar o máximo se tivesse, assim, um Murilo oculto. Murilo oculto. É má fácil ele abrir um puteiro e fazer o Murilo coito. Ele montar um curso e fazer o Murilo coach. Você é bom nisso, né? Sim, ele pode fazer histórias infantis e Murilo conto. Abre uma empresa de anões, um Murilo curto. Ai! Entendi, eu tô lidando com um profissional dessa merda, né? Uma aula de música, Murilo canto. Irmão, vai. Você achou a sua parada. Inclusive, eu acabei de fazer um Murilo combo aqui. Canal de podcast, Murilo corte. Murilo corte também é de podcast? Ele não tá jogando. Sim. Não pode. Cast. Vamos lá. Ai! Ai, ai, ai. Qual é o nome da palestra que fala sobre transtornos psiquiátricos? Deve ter a ver com o Murilo também. É o Ted Tox. 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 Qual é a cidade... Qual é a cidade que é a capital do circo no Brasil? Pergunta pro tubinho, brother. Eu não... Eu não sei. Governador Malabares. Caracador aí. Bem bolado. Bolas Malabares. A gente tenta, às vezes. Qual doce que, após comer, os pais ficam procurando o filho? Perde o moleque. Qual é a nossa ideia? Você sabe que sou a favor do limite do humor, né, Marplus? Marcos, cara. Pé de moleque. Perde o moleque, mano. Marcos, cara. Ciclone. Caraca, é muito boa. Ciclone. Ciclone. Ciclone você, entendeu? Caraca. Ciclone. E qual é a que machuca os doguinhos? O furacão. Ai! Perdi com uma piada muito merda. Você fez outros muito melhores. O que acontece quando o Link esquece o iogurte fora da geladeira? Ele é a Zelda. Sabe qual é o programa do SBT que melhor representa a ceia de Natal? É o uva passa, repassa. Lucas Moll. Carlos, como você está? Muito bem, e você? Estou me segurando já para não rir. Lucas Moll, Lucas Moll. Você gostava de química? Deixa eu fazer muito bullying na escola. Eu nunca tive uma aula de química tranquila na minha vida. Nunca? Nunca. O professor gritava Moll. Pelo menos três outros alunos na saga gritavam Moll! Durante toda a minha carreira como estudante no segundo grau. Vai chamar o avogado para resolver isso, né? É um casal jogando junto aqui, hein? Não. Isso aqui não vale não, hein? Eu não sabia disso. Você viu que ele é sacana, porque ele faz umas intervenções que quebram a gente. Exatamente. Holoquímica. Holoma química entre a gente. Por quê? Porque eu cheguei com atitude. Eu cheguei com meta, porque a meta afeta a mina. Já diria o Walter White. Já diria. Já diria o Walter White. Quer fazer isso não? A gente vai lá. Vamos lá. É... 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 Gosto muito de Cavaleiros Zodíaco. Qual era o seu Cavaleiros Zodíaco predileto? Cara, deixa eu pensar assim. Eu gosto muito do Ike. Do Ike? Eu gosto muito do Ike. Para as pessoas mandarem mensagem de incentivo para o Xeriu. Para ele ter amor à vida. E ele não dá a vida dele pela Shunhei. E é exatamente por isso que eu não gosto dele. Porque ele é um cara que na luta que ele tava... Na primeira luta que ele fica cego. Ele fica cego. Ele não precisa ficar cego primeiro. Mas ele fica cego. Ele gosta de ficar cego. Ele gosta. Aí depois ele volta a enxergar. E depois ele fica cego de novo. E a partir daí ele parou de ser o meu Cavaleiros Zodíaco predileto. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Tu sabe... Eu não sei se você sabe, né? Mas vários fãs estão começando a falar que... A galera lá dentro dos Cavaleiros... Eles tinham uma questão lá com o... Com o... Com o irmão do Ike, né? O Shun? O Shun. Por quê? Você sabe por quê? A galera não gostava de ter ele no Zap. Falavam que o Shun era muito... Muito chato no Zap. Por quê? Porque ele mandava corrente. É verdade isso? Dizem que é verdade. Cara, eu gosto muito dos bastidores do Cavaleiros Zodíaco. É. Por exemplo, sabe qual que é a... A lote do departamento predileto do Cavaleiros Zodíaco? Qual? Ceia. Ceia. Sabe qual que é a predileta do Shun? Eu só fico com pena dele no Natal. Por quê? Porque ele fica sem ceia. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Valeu, Atenas. Valeu! Valeu, velho. Valeu, Atenas. É um casal jogando junto, cara. Desculpa aí, cara. Mulheres primeiro. Vamos lá. Não vou ganhar uma magiquinha? Sim. É de graça, né? Fala, para. Para. Pega essa. De novo. Gostou? Mostra para a câmera. É importante. Coloca no meio. Abre a... Vamos para mim. Come. Acabou, hein? Está gostosa? Está cheia na rua. Não. Não, espera. Aí havia mágica. Aí havia mágica. Agora assopra assim. Para dentro. Assopra. Coloca esse hálito gostoso. Olha. Mais. Isso aqui. Mais. Olha dentro do negócio. O que aparece? Não, por aqui. Pela lateral. Ah, entendi. É a minha carta. Tchê tchê. Tchê tchê. O que é isso? Esse aqui é se acasal, gente. Esse é um movimento de acasalamento. Tchê tchê. Gozei. Family friendly. Vamos lá. Luciana, você tinha preparado mais trocadilhos nerds? Sim. Você sabe qual é o anime... Que pergunta? Você preparou? Não. Vim te preparar. Você sempre tem um trocadilho nerd. Você sabe qual é o anime que a galera do Masterchef mais gosta? É... Yu Yu Hango Show. Oh, Yu Yu Hango Show. E cê sabe qual é o dos bancários? Qual que os bancários mais gostam? Não. One Peaks. Adorei. One Peaks. Qual? Não é possível. Qual o comediante mais culto? E não é... Murilo culto. Não é o Murilo culto? Não é o Murilo culto. Porra. Não sei. Marcelo Adler. Gostei. Gostou mesmo? Eu gostei. Ih. Oi. Apenas um roubo? Marcelo. Marcos. Eu queria falar uma coisa com você. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela justiça. Sim. Justiça. E na outra rodada... A justiça é cega, assim como... Os jogos. Não. Cê tava falando do Cavaleiro. Cega. Você era o pior cego aquele que não quer ver. Já estávamos falando. Era xeriu? Eu não vi Cavaleiro do Zodíaco. Cê sabe que tem um cavaleiro de ouro que também tem problemas de visão. Sim, o Lancelot. O Cavaleiro. Não, tem... Mas de... Do Cavaleiros do Zodíaco. Que tem problema com... É o cega. De gêmeos. É. Eu não sei nada. Eu queimei o meu cartucho com a Atena. Naquela hora. Era a única coisa que você sabia. Era a única coisa que eu sabia. Tu pegou a personagem mais chata de Cavaleiros do Zodíaco. Ih, que a galera vai falar mal aí de você. Não, porque a galera acha chata. Eu falei... A Marinha é mais legal. É a personagem feminina mais legal de Cavaleiros do Zodíaco. Eu acredito em você, Luciana. Eu não tenho a menor ideia de que você está falando. Mas você não tente. Não tente fugir do assunto. Hum. Porque recebemos uma acusação aqui na rodada anterior. Hum. De que você interferiu no jogo. Sim, eu faço isso. Eu sou dono do canal. Eu faço o que eu quiser. Eu sou sua sócia. Eu posso ter... É verdade. Então você pode fazer o que você quiser. Então... Galera, briga de CNPJ aqui. O quadro social está abalado. Vai chamar o seu avogado agora? Ô, avogadro. Avogadro. Fala três vezes avogadro. 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 Sem essa pausa. Avogadro. 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 Ficou ótimo. Avogadro. Imagina o Cebolinha falando isso três vezes. Eu não tratei isso por você. Avogadro. 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 Hello. Hello. Fala. Que faz a justiça que você quer. Qual é a justiça? Eu quero a justiça. Ah. Qual a justiça? Eu quero chamar o Lucas Mol aqui na minha boca. Ah. Então é isso. Venha cá, Lucas Moll. Aê, Lucas Moll! Uh! Eu vi o Lucas Moll. Boa! Um sobrejudicado. Não pode. Tá bom, tá bom. Já que estamos falando de cegos... Hum... Estamos. Estamos. A gente falou algumas vezes já. Sim, sim. É da ilusão. Qual série dos anos 90 era focada em jovens cegos ricos? Essa eu sei. Tu não sabe? Não. Barrados no braile. Ou... Tu não chegou... Sentiu aqui a sintonia, né, cara? Eu tô vendo vocês estão... Sintonia nerd. Nossa, maravilhoso. E... Eu vou ler. Eu queimei tudo no Murilo Combo. Por que o Faustão estreou na Band apesar da pandemia? Porque o teste dele deu Fausto negativo. Eu gostei. Gostei disso. Achei, achei boa. O Lion. Lion. Gaviáion. Eu vi chaves. Também tem. Mas não é isso. É o Lion mesmo. O Lion começou a investir em imóveis. Qual é o nome do empreendimento? Thunder... Qual? Empreendimentos imobiliários. Qualquer imobiliário? Tan... Thunderflats. Thunderflats. Você sabe a música do cara... Do corretor de imóveis mal sucedido? Zuft... Como é que é? Zuft... Vapt... Zoom... Isso é essa parte. Isso é o seu resto. Não vai a lugar nenhum. Eu estraguei a piada porque eu não sabia. Eu não matou pé. Perfeito. É bom ouvir. Como é que é? Pluct. 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 Cluct. 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 Drift. 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 Marcos, vamos mudar de assunto então. Se o... Se o... Alfred, desculpa. Se o Subzero... Fizesse Drift. Qual seria a sua manobra predileta? O Subzerim. É. Isso é um... Zerim é uma... É um... Ah... Puta, desculpa, cara. Foi ótimo. Eu... Igual o Maru do Couto. Sim. Eu até dirijo. Só não sei fazer isso. Porque eu tô de acordo com o Detran mesmo. Que eu faço... Eu sigo as normas. Então eu vou fazer uma pergunta que você sabe. Fala. Você sabe qual é a personagem da Marvel que não gosta de ver o Hulk falando? Que manda o Hulk calar a boca? Da Marvel? Da Marvel. Ela não gosta de ver o Hulk falando. A feiticeira Scalat? Não. A... Shhh... Hulk. Você sabia disso? Sabia não. Sabia disso? Não. E você sabia que o Hulk, ele ficou aquado por conta disso. Ele não quer ser mais herói, né? Ele... Na verdade, a pessoa que se transforma no Hulk, ela não quer, né? Agora abriu uma gráfica. Sabe quando se chama, né? Não. Bruce Banner. Tu sabe quem é o concorrente dele? O Harry Potter. E você sabia que o Voldemort também tentou abrir o empreendimento? Ah, é? Mas não deu certo porque não deu uma boa impressão. Aí ele abriu uma fábrica de motos, né? Que é a Voldemoto. O Voldemoto. O Voldemoto. Ele fazia e meu professor tentava quebrar as duas pernas. Tá pronta? É muito bom você começar um vídeo falando que o seu professor queria quebrar as minhas pernas, né? Para a galera, né? É. Como professor, ele tinha que tentar fazer você rir e você não rir do teu professor. de clã. Se o professor faz algum bico em round 6? Não. Criando provas em round 6 para as pessoas, não? Não. No round 5. 5? 5. Às vezes 4, 3, 2, 1. Ó, vamos fazer uma mágica. Tá bom. Vamos porque não tava com o menor anexo a nossa conversa. Fala uma carta. Uma carta? Sim. 10 de paus. Criativa. Perfeito. É porque eu tô pensando, tipo, que eu gostaria que eu aumentasse esse tamanho. Gostei como você pensa. Ó. Bom, você vê que é um baralho... Normal. Normal. Certo? Então, 10 de paus. Não, eu posso mudar. Mulher é impressionante. Eu quero mudar, porque agora eu pensei numa coisa. Como? Fala. Eu quero garantir o futuro dos meus filhos, então eu preciso de ouro. 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 Pra botar na conta bancária. É isso. Porque o real tá desvalorizando. Ó, tá uma bosta. Tá uma bosta, né? Tá ok. Aí eu vou criar, então, é... 9 de ouro. Vai ser assim. 9 de ouro. Pode ser? Tá bom. Vou escolher 10. Você quer 10? Não. Ó. Eu tinha pensado num 4 de paus. Tá. Puxa, só 4, né? Mas depois vi esse sorriso e esses olhos e falei, vou fazer ela feliz. 9 de ouro. Mas primeiro teve um 4 de paus. É possível... É possível... As cartas falam. É possível fazer essa transformação na vida? Sim. Sim. Marcos, você pode vir aqui? Não. Essa você consegue fazer? Não. Mágica. Não milagre, minha filha. Qual é a brincadeira famosa entre os anões... Anões... Anões. Apaixonados? Você sabe dessa, não sabe? Ai, não sei. Amarelinha. 4897. Por que tem número? É... É recurso. É recurso. Vai. Eu quero que eu faça uma aqui? Sim. Qual o nome do mentor que está perto todo dia, mas só traz ensinamentos anualmente? O síndico. Não sei. Falei qualquer coisa. Tu já aprendeu alguma coisa com teu síndico? Não. Não. Mas tem que aprender, né? É o... Olha e ri, né? Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau!